Tem ali uma situação que as opiniões são contrárias. O filho quer ir e o pai não quer ir. O que a gente faz? Nós, adultos, pensamos numa solução, resolvemos e entregamos de bandeja para ele. Falar, mas se é assim. E isso não ajuda para que esse cérebro seja plenamente estimulado a se desenvolver. Na verdade, isso atrapalha. E a gente fica doido tentando administrar a vida deles quando, na verdade, o nosso papel não é fazer isso por eles. É instruí-los. Não é também de uma hora para a outra larga a bomba na mão dele e fala, se vira. Não é isso. Mas é instruí-los a ir lidando com essas coisas aos poucos. Desde o começo. Deu problema? Como é que resolve? E aí a gente deixa elas treinarem isso. Só que nós não fazemos isso. Como a gente está sempre com pressa, o que a gente faz? A gente mesmo resolve os problemas deles.